Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer pra vocês outra parte de um vídeo grande, estretas do K-pop. Part 7. A gente adora esse quadro, mas antes, dá uma focada aqui, já se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo, por favor. Sim, comenta aqui embaixo também pra engajar, porque é muito importante, ajuda o YouTube a recomendar nosso canal. Exatamente. Vocês adoram esses vídeos, não é à toa que a gente tá literalmente na parte 7. Aham. De um quadro que começou logo no começo do canal. Mas vocês adoram essas polêmicas, então sem mais delongas, a gente vai contar pra vocês 5 grandes polêmicas. São umas coisas um pouco mais antigas, outras estão um pouco mais recentes, mas são coisas que talvez vocês não saibam ou não lembrem. Exatamente. E a gente vai começar com o caso da Elk e do CLC. A gente fez um vídeo aqui no canal explicando tudo o que tinha acontecido com a Elk, falando sobre o processo que ela abriu contra a Cube, né, e tudo o que tava acontecendo, todo o descaso, toda a quebra de contrato que teve com ela. E nesse vídeo a gente fala que não tinha ficado claro se ela iria sair ou não do CLC, porque tem casos que saem da empresa, mas permanecem nos seus grupos. Mas agora é oficial. A Elk não faz parte mais do CLC. E a Cube fez seu pronunciamento oficial numa carta aberta que dizia o seguinte. Olá, aqui é a Cube Entertainment. Gostaríamos de informar que o nosso contrato exclusivo com o artista Elk foi encerrado. Com esse término, Elk não faz parte mais do CLC. Essa conclusão veio depois que ambas as partes chegaram a um acordo. Temos muita gratidão pelos fãs que enviaram muito amor para a Elk. Por favor, deseje o melhor para a Elk em seus esforços futuros. Esse acordo, na nossa opinião, foi ter feito super rápido, levando em consideração que a Cube é uma merda e, tipo, ela fica naquele litígio eterno pra liberar os seus artistas. Eles demoraram quase dois meses pra dar um parecido com o que ia acontecer com a Rionai e o Dom. Foi até uma coisa que andou super rápido e aí a gente fica, tipo, nessa questão. O que vocês acham, vocês aí que são Chessires, que acompanham mais perto a carreira do CLC, vocês acham que o grupo vai continuar aqui porque as meninas são de 2015, provavelmente o contrato delas vai acabar ano que vem. Vocês acham que elas vão renovar ou que elas vão sair da empresa? Comenta aqui embaixo. A segunda treta desse vídeo é sobre o Soon do DeFriend. Se você tá no meio do K-pop, você provavelmente viu essa polêmica acontecendo ao vivo, enquanto ela acontecia, que foi uma foto que a Soon postou que ela estava abraçada com uma estátua com um uniforme nazista. E ela estava abraçada, acariciando o rosto. E essa foto não pegou bem, né, gente? Porque era um uniforme nazista. Todas as grandes tretas do K-pop, a gente literalmente fala de alguma treta política, social ou econômica. Sempre tem alguma coisa geográfica entre países. Sempre tem. Sempre. Obviamente, quando ela tirou essa foto, romanciando, né, esse capitão nazista com esse uniforme e tudo mais, essa figura, essa estátua, não caiu bem, né, gente? Porque se trata de uma prática abominável chamada nazismo, né? Exatamente, né? No mundo inteiro é difundido, a gente sabe que não é uma prática legal, que não é uma prática boa, que é uma prática criminosa. Então, quando caiu no Twitter, como a gente bem sabe, se espalhou como fogo vivo, todo mundo ficou falando sobre, chegou aos ouvidos da Coreia e chegou aos ouvidos da Source Music, né, gente? Ela faz parte da Big Hit Labels e ela ficou sabendo da polêmica toda e ela fez um comunicado acerca do ocorrido, explicando de verdade o que tinha de fato acontecido. E no comunicado da Source Music dizia o seguinte... Pedimos desculpas por não ter dado atenção suficiente às questões históricas e sociais. Não nos demos conta do problema representado pelo uniforme em questão. A Soong apagou as imagens quando entendeu as implicações e sente uma grande responsabilidade para com seus fãs. O que de fato aconteceu? Muito se difundiu na internet que, na verdade, as meninas estavam em um museu do Holocausto. Essas exposições que mostram, né, tipo assim, essas coisas de guerra. E que ela tinha tirado uma foto lá, quando, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que as meninas estavam num café que abriga artefatos históricos para a gravação do novo show de comeback das meninas. O café abriga artefatos históricos e o nome ainda é desconhecido. O título do álbum tem ligação com o folclore alemão. Então é por isso que é possível que a produtora responsável tenha escolhido um lugar relacionado à cultura do país para as gravações. Depois de tudo esclarecido, os fãs começaram a entender o lado da Soong e falaram que essa seria uma oportunidade até boa para ela aprender mais sobre e poder se educar. Porque, no caso, ela estava no café e não em um museu. Porque a questão principal era estar em um museu nazista e a pessoa não reconhecer que aquilo era uma coisa nazista. É tipo... Aí não faria sentido. Mas agora, quando tudo foi explicado, é uma oportunidade para ela aprender e ver que aquela figura era uma figura de um uniforme nazista. Dá até para você entender se você puxar, tentar puxar a linha de raciocínio que as pessoas tiveram? Já que o nome do álbum tem a ver com folclore alemão. E tem uma cafeteria que é nacionalmente conhecida por abrigar atefatos da Segunda Guerra Mundial. E eles escolherem aquele lugar que é muito famoso, as pessoas vão lá, elas tiram foto. É um lugar turístico dentro da Coreia. Então, se você parar para pensar, tem até um pouco de lógica por trás da escolha do local. E dá para entender também como que a pessoa tenha sido, tipo assim, ingênua em não calcular o que aquilo representaria. O que aquela foto representaria. Por isso que na hora que a coisa foi contextualizada, ficou infinitamente menos pior e deu para entender de onde que o erro surgiu. Exato. O porquê que aconteceu isso tudo, né? O problema todo era, tipo assim, a gente imaginar que a pessoa estava no Museu do Holocausto achando que isso aqui seria uma foto bem recebida. O que não é o caso. Então, por isso que a gente tem que averiguar. Não dá para a gente pegar um expose de Twitter, gente. Que não é de nenhum veículo oficial. E tomar aquilo como verdade. Como 100% de verdade e achar que não tem que procurar mais a fundo sobre o que aconteceu. Porque todo mundo falou ali, não. E o que vocês acham? Comenta aqui embaixo acerca dessa polêmica inteira. Qual que é a opinião de vocês? Agora a gente vai falar uma treta um pouco mais antiga. Que foi em 2017, que é uma suspeita de namoro. Nessa época vazou uma foto da Minada Twice com o bambam do Got7. E todo mundo já começou a suspeitar que eles poderiam estar namorando. Porque na foto eles estão muito próximos. Inclusive a foto era de má qualidade. Então ficou durante um tempo ali, as pessoas não sabiam dizer com certeza se eram realmente os dois. Mas a própria empresa veio a público e disse que sim, eram os dois na foto. Só que os dois são só amigos e descartou a suspeita de namoro. Todo mundo ficou meio maluco na época, né gente? Tipo, acho que tem muita gente que não sabe dessa polêmica. Sim. Bambam e Miná já foram linkados como um possível casal. E a galera ficou se perguntando por que, o que tinha acontecido. Mas a empresa veio a fundo e ela disse o seguinte sobre a foto. É só uma foto que eles tiraram juntos. Eles são somente colegas de gravadora. Nós estaremos tomando medidas legais em assuntos que difamem os artistas. A foto surgiu na internet através do que muitos acreditam ser um hacker, né? Tipo, a pessoa hackeou essa foto do arquivo pessoal deles e expôs os dois na internet. A grande verdade é o seguinte. É uma foto que foi tirada em um momento íntimo, num quarto de hotel. Não temos nada a ver com isso. Então assim, eu só acho que eu fico com uma pena que as pessoas não podem ter, tipo, vida pessoal. Não podem ter amizade. Não podem nem namorar em segredo, em paz, se for o caso. Não pode ter nada. É muito chato isso, gente. Não pode ter nada. É muito chato, gente. Mas zula um negócio desse. Se eles foram namorados, se eles não foram, se eles estavam no relacionamento, se não estavam. Mas imagina você não poder estar com outra pessoa sozinha, num lugar que... Imagina se a foto é mais antiga ainda que 2017. Era uma época que eles fomos, supor, que eles estivessem juntos e agora tava vindo a público. Eles nem juntos estavam. Mas tem tantas problemáticas acerca dessa invasão de privacidade, que é uma coisa que a gente fica assim... Jesus, deixa os meninos, gente! Só deixa eles, gente. Pelo amor de Deus. Toda treta do Meridian Militar traz uma treta estúpida pra militar sobre. Porque a gente não consegue entender até hoje como que isso seria um problema. Os scripts são parecidos, né, de tretas do K-pop. Porque, assim, são sempre as mesmas polêmicas. Porque o povo não aprende. É sempre as mesmas coisas. Continuando de JYP, porque essa empresa tem tanta polêmica. A gente veio falar de um caso que tomou repercussão recentemente, que foi com o Han, do Stray Kids. Outra coisa que a gente detesta, gente, é exposes do passado, que são levantados 30 anos depois pra dizer que a pessoa é uma bosta. Sim, pra querer caber. Eu odeio isso. Eu abomino isso. O que aconteceu? Na época que o Han descobriu o seu talento pra rap e descobriu que ele tava querendo o quê? Se tornar um músico. Ele fez algumas letras, literalmente, quando ele tinha 13 anos. Cara, quando você é uma criança na Coreia que tem a influência do hip-hop e você não tem muito aquele discernimento de entender o que são problemáticas ou não, eles se inspiram muito em artistas americanos. E numa dessas letras que ele escreveu no início da caminhada, nem da carreira dele, da jornada dele com a música, ele colocou aquela palavra que começa com N, que é de cunho racista lá nos Estados Unidos, que, pasme, eu sou professora de inglês, ninguém que não seja americana entende o peso dessa palavra, a não ser que você tenha contato com uma pessoa americana pra te explicar o peso daquela palavra. Não tem nem tradução pra gente tentar explicar o que é, porque a gente não consegue explicar o que é. Então ele fez e colocou isso numa letra, fez ali as mixtapes dele, fez ali, tipo assim, as primeiras músicas dele, e essa letra voltou à tona num expose do Twitter, onde as pessoas soltaram parte dessa letra aí no SoundCloud, aparentemente, e veio de novo a galera falando Ai, não é assim, eu tenho medo, não é? Ele veio à frente com a carta que ele mesmo escreveu de próprio punho, explicando toda a situação, e ele disse o seguinte. Olá, eu sou o Han do Stray Kids. Primeiramente, as letras que escrevi por volta de 2013, quando tinha 13 anos, tornaram-se controversas e estão causando grande preocupação aos fãs e a muitos outros. A culpa é minha e não tenho direito de explicar. Lamento muito. Eu escrevi letras ignorantes durante os meus dias imaturos porque eu queria fazer rap. Peço desculpas por magoar muita gente por causa da letra que escrevi sem pensar. Através deste incidente, eu li as opiniões deixadas por muitas pessoas. Olhei para trás em minhas letras passadas e pensei muito sobre elas. Escolhi ser um cantor para me expressar através da música e empatizar com mais pessoas. Mas só tenho vergonha de mim mesmo por ter escrito essas letras no passado. Eu sei que não é um ato que pode ser perdoado só porque eu era jovem, então vou refletir sobre mim mesmo. Sempre valorizei a importância do amor e do apoio dos fãs da Coreia do Sul como do exterior. E serei um artista com responsabilidade. Sinceramente, meu paninho é rosa, cheio de estraço. Na boa, gente, porque o seguinte, ele tinha 13 anos de idade. Hoje, ele já é um menino com mais de 20 anos de idade. Você é a mesma pessoa que você era quando você tinha 13 anos de idade? A gente sabe o que racismo é uma aberração da natureza, tá, gente? Mas é muito hipocrisinha de querer cancelar uma pessoa que fez um negócio quando tinha, tipo, 5 anos de idade. E outra coisa, ele veio a público, ele pediu desculpa, ele em nenhum momento tentou justificar as ações dele. Ele pediu desculpa por tudo que ele fez e reconheceu o erro. Então, pronto, ele tinha 13 anos, não tem que mais querer cancelar ele hoje por um negócio desse. Moving on, porque eu não quero nem falar mais disso, porque eu fico puta. Vamos terminar com o JYP e a polêmica do Hanbok, gente. As meninas do Twice se envolveram numa polêmica aí com os Hanboks. Pra quem não sabe o que é Hanbok, aquela vestimenta tipicamente coreana que as mulheres usam no casamento, que era das épocas mais antigas e tudo mais. E as meninas do Twice estão fazendo aí trabalhos especiais, né? Meio que, tipo, special units pra trazer certos mimos pros Onces. E a Cheonha e a Dahan fizeram aí o cover da música nova do JYP com o Rain, né? E ficou super legal. E no meio do MV a gente pode ver que as meninas estão com dois Hanboks. E veio a público uma pessoa que trabalhou com o Blackpink, no caso a estilista do Blackpink, que também fez Hanboks especiais pra elas usarem no comeback de How You Like That, dizendo que os Hanboks que as meninas usaram no MV do Twice eram plájios, porque os Hanboks que ela fez pro Blackpink eram peças originais, feitas sob medida para as meninas do Blackpink. Assim que tudo isso veio à tona, a própria JYP veio ao público pra falar sobre isso e eles disseram o seguinte. Já nos explicamos e pedimos as mais sinceras desculpas à estilista. Iremos prestar mais atenção para que esse tipo de situação não aconteça novamente. E o vídeo de Switch to Me foi apagado e foi repostado sem as cenas delas com os Hanboks, o que deixou todo mundo meio assim sem entender por que foi apagado e depois repostado, sendo que eles poderiam ter editado o vídeo mesmo na plataforma, mas sem precisar de apagar, como foi feito inclusive num caso do Blackpink passado. E eles perderam as views que tinham tido antes. Por que JYP? A gente tem uma visão quanto a isso de plágio, que tipo assim, é uma coisa meio delicada, mas se a pessoa realmente reconheceu que foi incauta e que plagiou, tá mais do que certo a pessoa retirar do ar, responsabilizar e culpabilizar as pessoas que cometeram um erro, né? Mas aquela coisa, gente, por favor, eu vi gente aí querendo brigar, falando que era culpa das meninas do Trashhant, elas não são nem estilistas, pelo amor de Deus. Se elas fossem fazer tudo o que elas fazem e ainda ser estilista, elas não iam dar tempo nem pra dormir, pelo amor de Deus. Não, então assim, ninguém tem culpa de nada, nem as meninas do Trashhant, muito menos as meninas do Blackpink, isso não é palco pra feor, gente, é uma coisa mais absurda que tava saindo dessa história toda. Quem tem que ser culpabilizado são as pessoas que foram cautas de copiar o figurino de outras, entendeu? Exatamente, as meninas não tem nada a ver com isso, tira as meninas disso. E como a Isadora falou, eu achei muito escrota a JYP ter apagado e retirado as views que as meninas já tinham conquistado nas primeiras 24 horas, achando um absurdo isso, sendo que todo mundo sabe que tem essa ferramenta de você editar o vídeo enquanto ele tá no ar ainda, sabe? E assim, a JYP, tipo, fez merda nesse caso, não defendeu o Han no caso do ano passado. De novo, gente, a JYP é uma empresa merda, parem de passar a ponta empresa. Não defendam a JYP, não defendam empresa nenhuma, gente, pelo amor de Deus, pare de passar vergonha. Então é isso, gente, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, passa esse vídeo adiante aí pras pessoas verem essas polêmicas aí, que umas são sérias, outras nem tanto. A maioria nem tanto, né? A maioria, a gente sabe que são as polêmicas que o K-pop entrega pra gente, né? Um beijo, anjão, e sempre vão ter parte de mil nessa... Não, não vai ter muita.